Fala minha galera linda! Estamos na nossa terceira aula desta plataforma Maravigold que é Não Perca a Cabeça. Vamos iniciar a nossa terceira aula e aula importante que eu já tinha falado a vocês que as três primeiras aulas são importantíssimas, que é a aula que diz respeito às funções da linguagem. Olha, se eu puder escalar as aulas mais importantes das dez que nós teremos, esta ela está como número um. Por quê? Porque o Enem trabalha muito com essas questões das funções, com os conceitos de funções da linguagem. Então vamos fazer um pequeno percurso histórico para nós compreendermos as funções da linguagem de uma maneira mais aprofundada. Comecemos então com um cara chamado Jacobson. Jacobson foi um rapaz responsável pela teoria da linguagem. Olha que massa! Ele foi o cara que trouxe a teoria da linguagem como a justificativa dos objetivos das escritas, o objetivo da linguagem. Veja, nós vamos complementar os nossos estudos nas duas primeiras aulas agora. A gente viu tipologia, que é a maneira como o texto é escrito. A gente viu gênero, que é o suporte em que esse texto está escrito. E agora a gente vai ver o objetivo de escrita desse texto. E quando a gente fala em objetivo de escrita, a gente está falando em funções da linguagem, tá? E o que é que Jacobson tem a ver com tudo isso? E Jacobson foi o cara que criou a teoria da linguagem pautada nessas três estruturas aqui, ó. A gente terá um emissor, que vai ser alguém que vai proferir o discurso. A gente tem o código ou a mensagem, que é onde esse discurso estará pautado. E nós teremos um receptor, que é quem receberá a mensagem. Então Jacobson, ele trouxe essa teoria da linguagem pautada no objetivo fim dessa escrita. Agora, nós teremos alguém que profere o discurso, uma estrutura textual com objetivo fim. E esse texto alcançará alguém. Agora, olha que interessante. Por mais que você tenha um objetivo, você emissor nunca terá um texto completo. Então, por exemplo, se eu escrevo um texto, o meu texto, ele nunca estará completo. Por quê? Porque eu dependo do meu receptor para a complementação das informações textuais. Então, é por isso que a gente tem uma teoria pautada nesses três elementos. A gente terá um emissor, a linguagem, utilizada em um suporte, em uma estrutura que é a mensagem. E a gente vai ter o receptor. O receptor será o ser determinante da conclusão e da finalização desse texto, que foi baseado em um objetivo inicial a partir desse enunciador, deste referente inicial que a gente chama na linguagem de autor. Bom, a gente tem um objetivo fim. E a partir desse objetivo, nós temos seis classificações das funções da linguagem. Quais são essas funções da linguagem? Um, anotem aí a função apelativa ou conativa. Você vai anotar e vai destacar essa função como uma função extremamente importante. Ela cai muito. Você se lembra de que na aula passada eu fiz referência à propaganda como um gênero textual importante? A propaganda, ela aparece muito no Enem. E ela aparece com esse conceito que a prova quer saber sobre a função da linguagem. Então, saibam que as propagandas, elas são baseadas na função conativa e apelativa. Que tem qual característica? A função desta função da linguagem, o objetivo desta função da linguagem, melhor dizendo, é convencer. Agora, entenda convencer como levar o autor do texto, desculpe, levar o autor não, levar você, receptor, a adotar também um comportamento esperado. Então, as propagandas, elas te levam a isso. Ó, tem uma questão do Enem, a qual eu resolvi, que é uma questão que trata do seguinte. Fala-se sobre desenvolvimento sustentável. E é uma propaganda de uma loja que diz assim, a cada R$70,00 em compras, você ganha uma bag, que é aquela bolsa ecologicamente correta, né, que ela é retornável, pra evitar o uso de secolas plásticas. E é uma propaganda que tem subentendido uma conscientização, só que uma conscientização, mas que te leva a adotar um comportamento X. Não é só o comportamento da conscientização, porque a propaganda diz assim, a cada R$70,00 em compras, você ganha a bolsa. Então, para você ganhar a bolsa, você precisa o quê? Comprar. Então, o objetivo desta propaganda é levar você a comprar, só que a comprar de uma maneira consciente. Então, a gente tem um objetivo pautado numa função específica da linguagem, que é a função com nativa. Agora, ouçam esta música, ó. Vejam, nesta música, olhe o que o autor quer. Ele quer te convencer. E quando você tem... Eu gosto muito de trabalhar com música, né, tanto que nas minhas redes sociais eu faço análises musicais. E perceba que nesta música há um convencimento do que está sendo dito. Qual é o objetivo do autor? O autor, ele quer te convencer. E você percebe claramente, na passagem do texto, essa intenção. Então, o que é que a prova do Enem vai fazer? Ela vai recortar fragmentos de um texto, porque a gente também tem uma função textual, a função da linguagem. Ela vai ser pautada no que predomina. Então, pode ser um texto predominantemente apelativo ou com fragmentos de linguagem apelativa, tá? Então, ela pode retirar partes do texto e nessas partes do texto você perceber um convencimento. Ou, como é mais comum, usar uma propaganda e perguntar se aquela propaganda pertence à função apelativa. E pode marcar que pertence, que pertence, quando ela tem o objetivo de convencer. Outra função da linguagem, que também não é menos importante, mas que causa um pouco dificuldade de reconhecimento, que é a função, que elas são muito parecidas, a poética e a emotiva, mas não são iguais. Porque se elas fossem iguais, elas seriam só uma. E elas são duas, tá? Qual a diferença? Eu vou me pautar na diferença. Porque elas têm algumas características muito similares. Tem o subjetivismo, é a característica da emotiva e é um objetivo também da poética. Só que há uma diferença muito específica. A emotiva tem um foco no eu lírico e a poética tem um foco na estrutura. Quando você perceber que há rimas, que houve uma escolha de estrutura, o objetivo daquele texto está pautado na estrutura, então o que você tem é uma linguagem poética. E isso não faz com que a linguagem não tenha traços da emotiva dentro dela. Que é a subjetividade, que são verbos na primeira pessoa falando do eu. O que você precisa perceber é o que predomina. O texto é predominantemente subjetivo e que fala sobre as impressões do eu lírico. Então você está diante de uma função emotiva. O texto tem uma preocupação com a forma, com a estrutura, mesmo tendo subjetivismo. Então você está diante de uma função poética. Observem a diferença entre essas duas músicas. A primeira música é esta. Pra você guardei o amor que sempre... Eu amo o Nando Reis, né? E olha essa música de Nando Reis que é linda, né? Pra você guardei o amor que aprendi, vem dos meus pais. É uma música linda, linda. E se você for perceber, ela tem traços de emoção, né? Da linguagem emotiva. Você percebe, olha, pra você eu guardei o meu amor. Que esse eu está subentendido, é um sujeito oculto, né? Pra você eu guardei o meu amor. Só que no decorrer da música, você vai percebendo que a preocupação dele não é falar sobre ele. Mas sim sobre o amor que sente pela outra pessoa. E esse amor que é descrito na música, ele é pautado numa escolha de palavras específicas. Pra que haja uma rima, uma interação, uma estrutura mais poética. Por isso que a função da linguagem predominante na música de Nando Reis é poética. Agora observe bem a gente. Paulo Seixas fala que o tempo inteiro ele fala sobre ele. Ele vai falar sobre a percepção dele, sobre como ele vê. Ó, eu nasci há 10 mil anos atrás. Que é que a gente já tem uma quebra do pleonasmo vicioso, né? Uma quebra não. A gente tem um exemplo de pleonasmo vicioso. Se você nasceu A, H, A, 2 mil anos, não precisa do atrás. E se usar o atrás, não precisa doar, né? Mas ele tem licença poética. Ele tem. Né? Todo mundo não, tá? Não venha pra cá dizer que Wesley Safadão tem licença poética. Porque não tem, tá? Mas Raul Seixas tem. Ele tem licença poética. E ele fala. Eu nasci há 10 mil anos atrás. E não tem nada neste mundo. Que eu não saiba demais. Mas o tempo inteiro ele está falando sobre ele, sobre as impressões dele, sobre o eu lírico. Então você tem uma linguagem que é predominantemente emotiva. Perceba a diferença, tá? Então a gente tem essa diferença nessas duas funções da linguagem. Alô, lã. Das linguagens, não. Da linguagem. Que às vezes dá uma emboladinha. E aí só tá pago. Embolou. Sabe aquele sentimento? Embolou. A quarta função da linguagem. Parece que eu sou bipolar, né? Quando eu faço isso. Mas não é não. Nós já vimos três. Qual a função de número quatro? É a função fática. Agora olha que interessante. A função fática. Dificilmente você vai encontrar um texto que ele é fático. Todo fático. Porque o que é a linguagem fática? É uma linguagem utilizada como um teste. Do canal de comunicação. E que teste é esse? E você vai começar a falar. E pra começar a falar você precisa de uma linguagem específica. Gente, ó. Vou contar a vocês uma coisa. Um segredo. A linguagem fática pra mim é a linguagem do elevador. Não existe momento mais estranho que o momento do elevador. Falar a verdade. Diga se não é. Você entra no elevador. E você aqui, ó. Aí entra alguém. Você entra já rezando pra descer e subir sozinho. Porque você não quer falar com ninguém, né? Porque a gente só fala com os trantes conhecidos. Você nem conhece seus vizinhos. Nem sabe nada. Aí você entra no elevador. Aí a pessoa entra. Você educadamente. Lógico. Fala. Bom dia. Você tá desejando bom dia pra pessoa? Ah, tem um excelente dia. Que seu dia seja produtivo. Não. Você simplesmente está mantendo um canal de comunicação ativo. Você está falando assim. Bom dia. A pessoa responde. Bom dia. É igual a alô. Baby, alô. Oi, nego. Tudo bem contigo? Ó. Baby, alô. Tudo bem contigo? O que é que você tem? Um teste no canal de comunicação. É tanto que ele fala. Se eu liguei pra perguntar. Ele vai falando sobre algo que não é bacana. Mas antes ele fala. Tudo bem contigo? Teste no canal de comunicação. Você fala assim. E você responde tudo. Sua vida tá merda. Mas você responde. Oi, tudo bem? Aí você responde. Tudo. Esse oi, tudo bem? Esse tudo. Nada mais é do que esse teste no canal de comunicação. Ouça essa música de Elis Regina. Alô, alô, marciano. Aqui quem fala é da terra. Ah, começou o teste no canal de comunicação. Aí ela começa a falar e tal. Então a linguagem fática é apenas esse momento do teste do canal de comunicação. Então dificilmente você vai ter um teste completamente fático. A não ser que as pessoas sejam um pouco retardadas e fiquem. Oi, oi. Tem uma música que fala assim, né? E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi. Aí a pessoa fica oi. E você, oi? Tudo bom? Tudo. E você, bem? E sua mãe? Sabe? Então esse teste no canal de comunicação, ele se encerra em um determinado momento, né? Que é logo após o início da comunicação. Quinta função da linguagem. A função metalinguística. E que função é essa? Essa função é massa. Que é a função que trata do código que trata do próprio código. Bom, esse é um conceito bem genérico, mas eu não queria que vocês ficassem limitados quanto ao conceito, não. Porque parece que quando a gente estuda metalinguística, a função metalinguística, a gente fica limitado a buscar uma poesia que fala de poesia. Um autor que usa palavras para explicar sobre palavras. O dicionário, que é um exemplo forte de metalinguagem. Não gostaria de que vocês ficassem tão limitados assim, não. Gostaria de que vocês evoluíssem um pouco mais e percebessem a metalinguagem no que se diz respeito à metalinguagem. Imagine um professor falando sobre professores. Metalinguagem. Veja, existe a Globo. Pronto, na Globo tem um programa. Não posso falar. Um programa, pela minha cara, que vocês já devem deduzir. Não muito bom. Para o enriquecimento cultural das pessoas, que é o video show. O que é o video show? É uma metalinguagem. Imaginem um programa de televisão que fala sobre programas de televisão. Metalinguagem, tá? Até a propaganda da Globo sobre a Globo é uma metalinguagem. Ó, tem a Globo, entre o intervalo de um programa ou outro, aparece aquela bolinha do Plim Plim. Aquela bolinha que aparece no sinaliza a Globo. Então, você está assistindo a Globo e a Globo está falando sobre a Globo. Metalinguagem, tá? Também cai muito nas questões do Enem e o reconhecimento da metalinguagem. Ouçam essa música, ó. Na metalinguagem. É um pódio, um pódio sobre o próprio pódio. Olha, Ana Carolina. Maravilhosa. Que mulher é essa, meu irmão? Maravilhosa. E ela começa a falar sobre a canção, só que ela está cantando. Então, ela fala sobre canção e está cantando. É um exemplo prático de metalinguagem, tá? E a nossa última função da linguagem é a função referencial, que tem como foco objetivo um objeto X ou Y. Você vai ter o assunto, o referente. Por isso que ela é uma função referencial. Esse referente é o foco da mensagem, tá? Você vai ter o objetivo da mensagem sendo o foco da própria mensagem, tá? Ouçam essa música aqui, ó. Maravilhoso, né? Eu sou muito apaixonada por ele. Não é à toa que eu tenho aqui, tapuado, em meu braço, um refrão de uma música de composição dele. Que Cassiaela cantou, 1º de julho. Depois de uma... Ouçam essa música, que ela é maravilhosa. Ela é empoderadora, né? Ele é maravilhoso e ele tem essa música, Eduardo e Mônica. E nessa música, você percebe que há traços, características de outras funções da linguagem. Mas o objetivo da música é falar sobre Eduardo e Mônica. Sobre a vida dos dois. Então, o foco da música é o próprio referente que é Eduardo e Mônica. Eduardo e Mônica se encontraram sem querer. Conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer. O carinha do cursinho do Eduardo que disse. Tem uma festa legal, né? Acho que eu misturei as coisas todas. Bom, mas enfim, é só assim. Eu falo um exemplo, esqueço o nome dos personagens. Começo uma música e falo em meio, início e fim. Bom, não dá pra ser boa em tudo, né? E então, o que a gente tem na música de Eduardo e Mônica é o referente sendo o foco. Então, a gente tem uma função referencial. E aí, galera? Gostaram da aula? Bom, espero que vocês tenham aprendido o suficiente para matarem a pau as questões do Enem referente a funções da linguagem. E não tenha dúvida, tá? Vai cair na sua prova. Anote aí de novo, vai. De novo, não, que eu acho que você não anotou. Anote aí, ó. Vai cair na minha prova. Funções da linguagem, tá? Estudem, façam os exercícios. E nós nos encontraremos na nossa próxima aula. O beijo da tia maravilha de hoje. Tchau.